Se o Drogovic seria melhor do que o Stroll filho, esse é um tema espinhoso. É difícil a gente saber, porque o Stroll é um piloto diferente, né? Lidar com o final de semana de Fórmula 1, tudo que eu vou dizer aqui eu sei que pode não agradar. Isso nunca foi um problema. O Stroll é um cara que corre desde 2016, tem três pódios na Fórmula 1, né? No Azerbaijão, de Williams, 17 depois, em 2020. Foi terceiro na Itália e terceiro em Sakir. E tem uma pole position naquela corrida na Turquia, naquele asfalto lambuzado lá. É o seguinte, você pega um cara que tem, portanto, 137 grandes prêmios. Versus um que nunca disputou um grande prêmio de Fórmula 1, que é o Drogovic. Acontece alguém chegar e apavorar? Acontece. Deixa eu te citar quem chegou e apavorou, pra você ver como não é todo dia. Michael Schumacher, no grande prêmio da Bélgica de 1991, classificou o carro em oitavo. Tem problemas de embreagem, nem conseguiu completar uma volta. Ayrton Senna, em Jacarepaguá, 1984, mas abandonou. Aí pontuou na corrida seguinte na África do Sul. Sebastian Vettel, de BMW Salver, pontuou na primeira corrida. Em Indianápolis, substituindo Robert Kubitson em 2007. Mas você tá percebendo o calibre de quem eu tô falando? Nós estamos falando aqui de Schumacher, de Ayrton Senna, de Sebastian Vettel.